Lucas ZS, solta a putaria, porra Fiz garrafa de cerveja, deu a onda do caralho Ela tava mamando eu, eu fumando meu baseado Tive uma falta de atenção, acabei jogando na goela Caloria de Floripa, com toda delicada ela Acabei jogando na goela Acabei jogando na goela Lucas ZS, solta a putaria, porra As novinhas da matéria, pode não, só pode não As novinhas da rua, só pode não Três garrafas de cerveja, deu a onda do caralho Ela tava mamando eu, eu fumando meu baseado Tive uma falta de atenção, acabei jogando na goela Caloria de Floripa, com toda delicada ela Acabei jogando na goela Acabei jogando na goela Cris garrafas de cerveja, tomando minha cabeça, deu a onda do caralho Acabei jogando na goela Acabei jogando na goela Acabei jogando na goela Obrigado.